Olá a todos, bem-vindos à Escola de Operadores. Somos uma instituição totalmente independente de qualquer que seja a corretora de Porex, com curso de imersão, tanto em Porex quanto em Bolsa de Valores, presencial e online, para qualquer parte do mundo. Antes de começarmos a nossa análise para a semana que começa dia 25 de novembro, gostaríamos de destacar o lançamento do nosso sistema exclusivo de sinais e de análises para o mercado de Porex enviadas diariamente. Para qualquer informação adicional, acessem o nosso site acima. O meu nome é Alexandre Ragozini e vamos analisar agora o par euro-dólar, novamente para a semana que começa dia 25 de novembro. Bem, vemos aqui a semana fechar. Antes eu entendo que o gráfico está um pouco reduzido, com muita história, e o fato de ter muita história é para destacar, primeiro, esta grande tendência primária de alta aqui, assim. Depois vemos esta tendência secundária de alta. E, por fim, vemos esta tendência terciária de alta. Eu vou aumentar agora um pouco o gráfico, para que fiquem mais claros os pontos de suporte e resistência mais atuais. Muito bem. Então, vemos aqui, novamente, a tendência primária de alta mencionada anteriormente. Esta aqui é a secundária. E, finalmente, o movimento de alta dos últimos dias da semana passada formou esta tendência terciária de alta. Mencionamos isso porque vemos que a semana fechou muito próximo da zona de resistência em 1,3579. Aqui, assim. E que, claro, se está em resistência, favorecem os vendedores. Mas, ao mesmo tempo, a formação desta tendência terciária de alta indica uma alta probabilidade dos preços, na verdade, romperem a resistência em 1,3579. Bem, com tudo isso, fica claro que não está nada fácil identificar oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, temos que fazer o que sempre fazemos, nos basear em suportes e resistências mais atuais, principalmente, observar a tendência principal, que, no caso, aparenta ser de alta. Com isso, vamos buscar, então, as seguintes oportunidades de longo prazo. Aqui eu ampliei um pouco mais o gráfico para que fique melhor, para visualizar essas oportunidades. Primeiro, aí, de acordo com a tendência terciária de alta, baseado no rompimento da resistência em 1,3579. Aqui, assim. Então, compra acima das resistências 1,3591. Aqui, assim. E, principalmente, de 1,3655 desta resistência atual, com o stop em 1,3545. Aqui, assim. Ele emite-se em 1,3700, aqui, e 1,3781, esta zona de resistência. Mas atenção para a significativa zona de resistência em 1,3831. Ou seja, na continuação da força dominante dos compradores, atenção para esta resistência aqui, que é a máxima do mês, e que irá favorecer os vendedores no curto prazo. Então, estas são as oportunidades, de acordo com a tendência terciária de alta. Mas, ao mesmo tempo, verificamos várias zonas de resistência de curto prazo que poderão favorecer os vendedores e que merecem a atenção. Principalmente, o ponto pivô central mensal, que está em 1,3625, aproximadamente aqui. Então, vemos uma venda de curto prazo em 1,3625, com o stop em 1,3645, stop bem curto, e limite em 1,3585. Caso o pivô central mensal em 1,3625 realmente favoreça vendas no curto prazo, vemos novas oportunidades de vendas, apenas abaixo de 1,3545, este suporte aqui atual, e principalmente 1,3531, com o novo limite, também curto, no número arredondado 1,3503. É isso, então. Acessem o nosso site acima para se cadastrar em nossa newsletter semanal gratuita e para conhecerem mais sobre o nosso boletim diário, o nosso sistema de envio diário de sinais e oportunidades de compra e venda para o mercado de fórex. Muito obrigado e bons negócios.